Vai, 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 vai Agora não fica doida, nem pertubada, pertubadinha Vai, vamos dizer de como tá, ó E aí, WL, passa a missão E aí, Lelato, que é que elas querem? Vailão de rua E a Evandinha o que é que elas têm Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Seu cavuca, voca, 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 voca Na sua bunda Vai, papai